É o CH do B.O. É o CH da Z.O. Bravo demais Só pequena, com bruto, conhece Tá chegando o Natal, as perversas tá contente Pronta na favela pra buscar o teu presente Eu bati o belém, ela disse dispense Deixa de frescura, tu não é mais inocente Vê se só que der Cara, cara de princesinha, toda educada Pro pai e pra mãe, exé pro vento de casa Na pica ela senta, toda educada Pedi por favor pra tomar leitinho na cara Bingom bel, digom bel, digom bel Me apresenta, sou teteu, sou o seu papai noel Seu presente é piroca e ela caiu do céu Cinquenta por cento açúcar, cinquenta por cento mel Bingom bel, digom bel, digom bel Bingom, bingom bel, digom bel, sou o seu papai noel Seu presente é piroca, é piroca, é piroca E ela caiu, 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 caiu do céu Esse é o Flavinho Pancadão Pancadão Vixe, que passou geral Tá chegando o Natal, as perversas tá contente Tá com prota na favela pra buscar o teu presente Eu bati o belém, ela disse dispense Deixa de frescura, tu não é mais inocente Vixe só quem der Cara, cara de princesinha, toda educada Pro pai e pra mãe, exé pro vento de casa Na pica ela senta, toda educada Pedi por favor pra tomar leitinho na cara Bingom bel, digom bel, digom bel Me apresenta, sou teteu, sou o seu papai noel Seu presente é piroca, é piroca, é piroca E ela caiu, 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 caiu do céu Bingom bel, digom bel, digom bel Bingom, pingom bel, digom bel Digo, sou o seu papai noel Seu presente é piroca, é piroca, é piroca E ela caiu, 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 caiu do céu Esse é o Flavinho Pancadão Pancadão Vixe, que passou geral Doce É, doce É, doce É robinho Vamos lá ряд De ondeada najues Obrigado.